Meus caros, agora vamos falar sobre os crimes contra a administração pública estrangeira. Artigos 337b a 337b do nosso Código Penal. Começando com o conceito de funcionário público estrangeiro. O conceito de funcionário público estrangeiro para fins penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, até aqui é basicamente a mesma descrição do artigo 327, só que lá no 327 a gente fala do conceito de funcionário público para fins penais, funcionário público brasileiro. Aqui é o conceito de funcionário estrangeiro, quem exerce cargo, emprego ou função em entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro. Então, o conceito de funcionário estrangeiro. Uma entidade estatal da China, da Holanda, da Legenda, dos Estados Unidos, ou uma embaixada, por exemplo, o consulado dos Estados Unidos no Brasil, também, esse camarada que trabalha ali, ele vai ser considerado servidor estrangeiro para fins penais. Temos ainda o funcionário público estrangeiro por equiparação. Quem é equiparado a funcionário público estrangeiro para fins penais? É a previsão do artigo 337-D do nosso Código Penal, parágrafo único. Quem é equiparado? Aquele que exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, direta ou diretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Ele pode ser uma empresa pública... Fora花 das outras questões de funcionário, eu sou consciente. Legenda Adriana Zanotto 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 No processo instaurado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto